Tô no horário de verão, doidinho pra mergulhar Então vai soltando som, até agora já A família se aliviar, se refrescar e ser feliz Nada melhor do que tá, é o que eu sempre quis Tô no horário de verão, doidinho pra mergulhar Então vai soltando som, até agora já A família se aliviar, se refrescar e ser feliz Nada melhor do que tá, é o que eu sempre quis Pondeiro, 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 eu vou causar Pondeiro, pondeiro, se seguro o coração Pondeiro, 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 eu vou tumultuar Pondeiro, 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 aforra é no verão Pondeiro, 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 eu vou causar Pondeiro, pondeiro, se seguro o coração Pondeiro, 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 eu vou tumultuar Pondeiro, 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 aforra é no verão Tô no horário de verão, doidinho pra mergulhar Então vai soltando o som até Guarujá Que a família se aliviar, se refrescar e ser feliz Nada melhor que tá é o que eu sempre quis Tô no horário de verão, doidinho pra mergulhar Então vai soltando o som até Guarujá Que a família se aliviar, se refrescar e ser feliz Nada melhor que tá é o que eu sempre quis Ondeiro, 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 eu vou causar Ondeiro, ondeiro, se segura o coração Ondeiro, 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 eu vou tumultuar Ondeiro, ondeiro, ondeiro aforra no verão Ondeiro, 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 eu vou causar Ondeiro, ondeiro, se segura o coração Ondeiro, 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 eu vou tumultuar Ondeiro, ondeiro, ondeiro aforra no verão Mais uma pedrada cachorro